Michel, vamos iniciar o segundo bloco com aquela pergunta de encerramento do primeiro. Como é que o iBest entrou na sua vida? Entrou pelo lateral, né? Eu comecei a faculdade, eu comecei na verdade na faculdade da cidade e mudei para Estácio. Um professor meu da faculdade da cidade foi para Estácio e me chamou para ir junto com ele. E ele é que viu que eu trabalhava já fazendo sites pessoais e sites para mim. Ele tinha um contato com uma agência de internet. Essa agência de internet me contratou como estagiário, foi assim que eu comecei. Essa agência não existe mais, chamava LTG na época, era uma agênciazinha pequenininha. Ele e um grupo de sócios compraram, só que essa agência estava produzindo o site do iBest. E no caso, o site do iBest, sendo produzido por eles, precisava de gente para trabalhar lá durante uns três meses. Nisso, eles me chamaram de dentro da agência para ficar no iBest por esses três meses. E aí viram que eu sabia o que eu estava fazendo e pediram para que eu continuasse. E eu continuei com o iBest até me formar na faculdade. E aí quando eu me formei na faculdade, fui procurar um outro emprego. Mas comecei ali, naquela área mesmo, onde o iBest me deu uma oportunidade, digamos assim, de sair de um estágio de uma agência para um estágio de uma empresa de internet mesmo e ver que era aquilo que eu queria, provavelmente. Era trabalhar em empresas que construíam a internet mesmo. E você já está fora do Brasil há 15 anos, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Austrália. O que o levou a sair do país? Oportunidades, né? Assim, o mercado do Brasil, na época, não tinha uma grande empresa, uma grande startup nessa época. Hoje em dia nós temos várias startups, várias scale-ups em empresas desse tipo. Mas na época que eu queria, que eu estava começando, o meu foco sempre foi será que eu consigo trabalhar num Yahoo? Será que eu consigo trabalhar num Google? Que eram as empresas que estavam nesse começo. Não existia Uber ainda, não existia nada disso. E o meu currículo, por ser uma pessoa que falava inglês desde sempre e tudo mais, sempre teve visita internacional. Então eu sempre tive contato com essas empresas. O que faltava era a oportunidade de estar lá. Então, obviamente, eu me coloquei nessa situação. Eu corri atrás e aí consegui ser chamado para empresas para entrevistas. E com isso fui para lá. Mas era questão de oportunidade mesmo. Questão de ter sempre pensado que eu gostaria de estar nas empresas que fazem esses produtos que milhões de pessoas usam. E porque se você é um designer de experiência ou de usuário, você quer mais usuários. Você quer as empresas que têm vários usuários para você poder aprender o máximo possível dela. Agora, desses quatro países, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Austrália, onde você viveu as experiências mais marcantes, você diria? Rapaz, eu, dificuldade. Olha, tudo foi marcante. Cada um tem a sua história. Os Estados Unidos, obviamente, a gente morou na Califórnia. A Califórnia é um lugar lindo, mas ao mesmo tempo você sempre é o outro. Você sempre é o imigrante. Eu acho que na Holanda você assimila mais. As pessoas são mais assim, todo mundo, cada um é por si, mas isso também te deixa ser o indivíduo, te deixa aquela coisa de cada um faz por si. E você vê um aprendizado social, inteligente, socioeconômico até, onde, por exemplo, os prédios do país têm sempre uma área social dentro do prédio. O que eu quero dizer com isso não é uma área social para você subir no elevador, não. É uma área onde parte do prédio que você mora, apesar de poder ter um apartamento de luxo naquele prédio, também tem um apartamento social naquele prédio, alugado para pessoas de renda mínima, entendeu? Para você poder ter um balanço ecossocial nas coisas. As empresas têm um limite entre o salário da pessoa com menor salário e a pessoa com maior salário. Não existe essa disparidade. A disparidade você evita, com certeza, porque você cria essa coisa de trazer todo mundo, de várias culturas para o mesmo lugar, e foi lá que na Booking.com a gente teve 100 nacionalidades no mesmo prédio. A gente lidava com 100 nacionalidades diferentes todos os dias. Então isso foi chocante. Minha experiência na Holanda foi muito curta, mas eu percebi que praticamente todo mundo fala inglês, né? Exatamente. Se você perguntar para o holandês se você fala inglês, ele fica ofendido. Ele acha que você está brincando. São 92% da população que fala inglês. E, claro, evidentemente, o holandês. Você já ouviu aprender holandês? Eu cheguei a aprender holandês. Eu cheguei a aprender. Não é uma língua fácil, é uma língua difícil, uma língua enrolada. Eu aprendi, não com uma fluência maravilhosa, mas consegui entender. Era principalmente para você estar no trem e escutar o aviso do trem e não ficar com medo do que aconteceu, né? É perfeito. Agora, é preciso ter um certo dom, né? Para você poder se adaptar a essas diferentes culturas. E você menciona isso nos seus dados biográficos. Essa forma, como cada um, em cada lugar que você é visto de uma forma diferente e você tem que procurar os meios de se entrosar, né? Como é que é isso? Também é diferente em cada lugar, certo? Você tem que saber, de novo, você sendo imigrante, você tem que saber que você é que é o outro, você tem que procurar entender a cultura local, óbvio. Você tem que tentar também manter a sua, o que é difícil, porque você traz consigo várias bagagens, várias expectativas, e você tem que saber que aquelas expectativas não vão estar sempre iguais no seu dia a dia, né? Não vão estar lá. Então, assim, é um passo, é uma progressão, mas também tem a parte da força de vontade, você querer fazer isso, você está com interesse, digamos assim, de participar. Eu acho que muitas pessoas não se assimilam ou não conseguem se sentir em casa, porque falta também essa parte da vontade. Você não vai ter tudo igual, não vai ser tudo perfeito, certo? E você vai ter que saber se adaptar, como eu falei, nos Estados Unidos era tudo carro, era Califórnia, você dirige para tudo que é lugar. Na Holanda, você não dirige, você tem que estar ou de trem ou de bicicleta. Você vai se acostumar. E você vai aprender que o médico é diferente, a maneira que eles lidam com, como eu falei, com a economia, com a sociedade, com tudo é diferente, certo? Então, você tem que saber. Mas eu acho que o papel, é uma coisa que também faz parte do designer isso, né? O papel do designer é ter empatia. Então, assim, ter essa empatia me ajuda a poder querer entender as pessoas e até me coloca no papel de que eu sou um usuário dessa sociedade, eu tenho que aprender como essa sociedade espera que eu interaja com ela, certo? Porque eu faço parte dela. Isso é parte do que me interessa mais no design. É que nós todos fazemos parte de uma sociedade e em tudo que nós participamos, existe um design, existe um conceito de soluções que foi desenvolvido por alguém e apresentado para você como as soluções daquele local ou daquele objeto ou daquele produto. No caso, pode ser um país. E onde esse processo foi mais desafiador para você? Desafiador? Olha, eu diria que é difícil porque são quatro países, né, obviamente, bons, com empresas que foram muito positivas, o desafio maior, de repente, para mim foi o Canadá, porque o Canadá você tem uns extremos muito grandes de frio e de calor. Eu morei em Ottawa, que é a capital do Canadá, e em Ottawa você vai de menos 45 graus Celsius a mais 45 graus Celsius. É a maior variação de uma capital do mundo. É chocante. 90 graus. 90 graus de diferença. A mente não consegue adaptar. Eu não consegui visualizar aquilo como normal. Além disso, você não tem o balanço e o equilíbrio de vida que, de repente, eu estava esperando vindo da Holanda. Onde o equilíbrio de vida na Holanda é o seguinte, 5 horas da tarde, levanta todo mundo, desliga o computador, tchau. Fez sol? As pessoas mandam um e-mail para os amigos dizendo assim, gente, não vou ao trabalho hoje, tem sol. E você acostuma com isso por 4 anos, você muda para um país onde está todo mundo assim, café, trabalho, trabalho, café, café, trabalho, trabalho, café, até acabar o dia, e aí está escuro, está nevando e dorme. Acorda, está nevando, está escuro e vamos embora. E é outro dia. É um pouco difícil. Você tem que reacostumar muito da cabeça. Então, assim, eu acho que foi por aí. Mas eu não acho que o país em si tem problemas grandes. Eu acho que é a questão de de onde você vem, da expectativa que você traz, certo? Para quando você chega no local. Essa que faz a diferença também. Agora, hoje em dia, as empresas da sua área têm enfrentado um desafio que é o sintetizado no DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. Explica isso para a gente. Perfeito. Olha, é um desafio muito grande, porque a representação de minorias nas empresas de startup tecnologia é ridícula. A verdade é essa. A gente tem um instituto chamado AIGA, A-I-G-A, que é um instituto de artes gráficas americano, e eles fazem um estudo a cada 3 anos ou 4 anos, e o último censo diz que existem 3% de pessoas negras, 9% de pessoas asiáticas, 7% de pessoas latinas, e no total, os outros são 25%, enquanto 75% são brancos caucasianos. O que significa que 75% da população designer, tecnológica, que está nesse mercado criando os possíveis futuros que existem, são brancos, que não são expostos, de repente, a outras possibilidades, a outras dificuldades, a outras coisas que, por exemplo, imigrantes são, e pessoas da raça negra, ou pessoas de minorias LGBTQ, eu nem sei falar isso em português, mas LBGTQ, e neurodiversidade, e com dificuldades de desabilidade, de neurodiversidade, todos esses grupos fazem 25%, o que significa que você cria futuros que não incluem as pessoas, que não pensam nas pessoas, e isso tem um risco, e pode ser um risco pequeno, uma coisa simples como, você bota a mão numa máquina de lavar sabão, e a máquina não reconhece a sua pele, porque a sua pele é escura, pode ser parda, mulata, ou negra, e a pele não é reconhecida, mas isso pode ser extrapolado para, mas e se um carro autônomo não reconhece a pele? Você começa com uma máquina de sabão, e de repente você está lidando com um carro que dirige sozinho, e essas pessoas não têm essa exposição, elas não estão lidando com isso, porque elas não se perguntam para elas, elas se perguntam pensando em você, elas têm que perguntar, quando eu estou criando para o Medeiros, será que funciona? O que não é positivo, eles deveriam ter você, ter alguém na equipe, que se questionasse, mas e eu? Como eu vou lidar com isso no meu dia a dia? Agora, hoje em dia, a gente percebe também que houve grandes avanços, os avanços são imensos nessa área, mas também problemas graves, empresas, por exemplo, e você fala disso nos seus dados, que influenciaram, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, aparentemente aqui também o Brexit, aquela coisa desastrosa da Inglaterra, abandonar a União Europeia, e todas as consequências que isso acarretou. Então, como é que você acha que a gente pode enfrentar esse problema? É sempre uma questão de trazer mais mentes diferentes para a mesa. O que acontece é, quando você só tem, e isso é exemplificado em empresas maiores, como a Meta hoje em dia, que mudou de nome, mas o Facebook, a Emeta, o Uber, essas empresas que começaram no Vale do Silício, com uma população extremamente branca, e extremamente homogênea, onde na sua maioria é masculina, certo? E você acaba vendo que essas pessoas não trouxeram pensamentos diversos, pensamentos de culturas diversas, e por isso, fica difícil de ver aonde elas vão enxergar as dificuldades. Se você não passou por dificuldades, fica muito difícil enxergar as dificuldades, e isso é uma das coisas que você vê nessas grandes empresas. E você está lá exatamente para ajudar a resolver esses problemas. Michel, foi muito bom conversar com você, compartilhar com a nossa audiência a sua experiência, as suas experiências, que são muito enriquecedoras, e a gente deseja todo sucesso para você, continue nessa brilhante carreira, e vamos ver se a gente o entrevista há algum tempo aí na frente com mais realizações. Muito obrigado. 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 Obrigado.